Vamos começar com o goleiro Bento Vamos para a partida legal do Bento Não lembro de nenhuma defesa foda do Bento Deu uma mole ali numa jogada aérea Acho que a gente pode botar o Bento no médio Também não acho que tenha sido mal Só deixa eu desligar a TV Também não acho que o Bento tenha sido mal Mas vou botar aqui, médio Bento Acho que está justo A galera vai dando o nome do jogador E vai dando a nota também E vai dando a nota também Será que é médio Será que é muito bem Será que é em X Será que é em Y Mas enfim, para mim O Bento acaba indo médio A gente imagina muito mais Que o Bento possa entregar Até pela personalidade que ele mostrou Nos últimos jogos Médio para o Bentástico E é isso aí Muito bem Marcinho Cada vez aumenta mais a distância de Marcinho e Kelvin Cada vez aumenta mais o gap que esses laterais Em algum momento se tornaram Um Kelvin que começa a temporada muito bem Arrasador, encantando a torcida Sendo pedido até no ataque Que hoje não consegue entrar e competir Enquanto o Marcinho é uma peça que vem crescendo Vem entregando bons jogos Excelentes jogos Hoje duas assistências Sendo uma peça desde a construção lá atrás Desde a capacidade de saída de bola Se vocês perceberem O Atlético Pecou muito menos Na saída de bola pela direita Com o Pedro Henrique E principalmente Pela sustentação do Marcinho Daqui a pouco a gente vai dar Uma olhada nos números Mas acho que foi Um dos melhores do jogo Com muita justiça Quando o Nicão Conseguiu acionar o Marcinho O Atlético chegou com perigo na área E não foi uma vez não Foram mais Por exemplo O gol que o Terence perde O Marcinho entra na área E rola pra trás E o Terence perde um gol O Atlético teve chance De golear fácil Esse jogo Aí dupla de zaga Dupla de zaga Acho que eu vou botar Os dois no bem, né Não lembro de nenhum argumento Pra Talvez o Pedro Henrique No médio Pelo lance ali com Pelo lance ali com Zé Roberto Ele acaba dando mole Tá ligado? Ele acaba dando mole Então acho que Que o Pedro Henrique Seria até injusto Com o Thiago Eliano Mas Mas acredito que Que o Pedro Henrique Vinha numa sequência boa Deu uma falhadinha Mas Bem no jogo aéreo também Tá ligado? Bem no jogo aéreo também Então Vou botar o Pedro Henrique No médio Não que tenha falhado Quer dizer Falhou Só que não saiu o gol No gol Acho que não foi culpa dele Mas o Pedro Henrique ali Lateral esquerdo O Nicolas Cadê o Nicolas? Renato Cazes Eivaldo o Nicolas Acho que jogou bem, cara Acho que jogou bem O Atlético não criou Tanta coisa pelo lado Do Nicolas O Nicolas Deu uma sustentação Interessante Defensiva Cada vez mais Aparece lá na frente Acho que o Nicolas É muito claro Que ele vem se desdobrando Pra ser um lateral ofensivo Óbvio Não foi 100% Perfeito Nos cruzamentos Mas criou algumas oportunidades Acho que o Nicolas Acho que o Nicolas Foi um alvo Muito buscado Pelos jogadores do Atlético Que a todo momento Tentavam fazer uma saída de trás Mais longa Então Era um caminho Pra se chegar ao ataque Os avanços Do Nicolas Tá ligado? Então acho que Acho que vale a pena A gente Acho que vale a pena A gente botar Dessa moral Aqui Pro menino Nicoluto Pro menino Nicoluto Beleza? Belezuda? Belezinha? Então vamos lá Meio campo Quer dizer Vou ler agora Os comentários de vocês Das avaliações Pedro Henrique mal hoje Thiago Heleno bem Mas falhou no gol Vou te mandar um print Do posicionamento dele A gente pode discutir Isso no Whatsapp depois O Edson Marcinho top Bento muito bem Bento jogou demais Nicolás fez boa partida Acho que o Nicolás Fez boa partida também Acho que o Nicolás Fez boa partida também Acho que a galera Pega muito no pé também Que bom que tem Boa parte da 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 audiência Vindo junto comigo Em relação Ao Nicolás Beleza? Agora vamos pro meio campo Vamos pro meio campo Começar com o Richard Cara Eu não vou falar Que foi um jogo ruim Do Richard não Não vou falar Que foi um jogo ruim Do Richard não Mas também Não sei se foi um jogo bom Eu acho que ele melhora Muito com a entrada Do Christian Cara Acho que Assim como vários Outros jogadores Desse elenco Acho que a gente pode Dividir Entre primeiro E segundo tempo Na média Acho que o Richard Foi bem Voltando de Covid agora Quando Quando teve alguém Com mais dinâmica Do lado dele Conseguiu criar Boas jogadas No primeiro tempo Voltando mais Entre Entre os zagueiros Mas Acho que no geral Quero saber a opinião De vocês De vocês Do Richard Estou em dúvida Qual nota Dá pra ele Tá ligado Estou em dúvida Qual nota Dá pra ele Richard ok Richard médio Richard bem Mais lento Médio Richard médio Então vou jogar no médio Vou dar essa moral Pra torcida Leo Cittadini Talvez o primeiro mal Talvez o único mal Não O único não Mas Leo Cittadini Mal Sim Ficou num posicionamento Meio estranho Muito avançado Parecia mais um atacante Parecia mais um meia Numa área que já estava Muito congestionada Você ter o Leo Cittadini Ali Não gostei Era um cara que Quando volta Pra buscar jogo Rende muito mais Do que quando fica avançado Então vou botar o Cittadini Ali Mais como mal O primeiro mal Dessa avaliação toda É óbvio Pra terminar Pra terminar A avaliação Do meio campo Cadê o homem Pô Será que vai ter Alguma avaliação Que o Terange Não vai estar Muito bem Decisivo É Decisivo Decisivo Influente Craque Joga muito Tá ligado Pô Joga muito 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 Como é bom Jogador Davi Terange Como é bom Jogador Davi Terange Além dos dois gols Poderia ter feito Mais um Fernando Miguel Fez a defesa Botou o Kaiser Na cara do gol Que o Kaiser Tenta uma cavadinha O Fernando Miguel Pega Então vou Não sei nem o que falar Do Terange Vocês escolhem Daqui a pouco É isso mesmo É uma categoria Terange É uma categoria Terange A gente tem Nosso melhor jogador E é isso É 10 É enfim Espero que esse cara Não se machuque Vamos lá Vamos lá Ataque Vou começar E dar a César O que é de César Palmas pela partida Renato Kaiser Palmas pela partida Palmas pelo jogo Foi bem Jogou bem Merece moral Várias oportunidades Gol A bola não entrou Mas foi por detalhe Duas cabeçadas Um milagre Do Fernando Miguel Uma bola que ele tenta cavar Pivou bom Em alguns lances Disputando Bom jogo De Renato O Kaiser Acho que agora A torcida merece Fazer um reconhecimento Porque fez por onde Ter Ter essa tensão E essa moral Fez por onde Ter essa tensão E essa moral Tá ligado? O Kaiser bem Demais Minha gente O Pix tá lá em cima Pra quem quiser ajudar Super chat também O like Enfim Conto com a moral de vocês Terãs melhor que Soares e Cavani Troféu Terãs de melhor do jogo É isso Terãs melhor do que Arrascaeta Terãs muito bem ídolo Kaiser muito mal hoje O Kaiser não foi muito mal hoje não Kaiser bem Kaiser bem Vamos dar a César O que é de César Pra quando ele for mal A gente poder criticar Quando ele for mal A gente poder criticar Uma partida Trezentos vezes melhor Do que ele vinha fazendo Parabéns Renato Eu gostei do Nicão Sabia? Participou dos dois gols Desde o primeiro minuto Acho que foi o cara Lá de trás Que De trás do Do Kaiser Que mais tenta criar jogadas Achei Pô Quase pensei Botar o Nicão Muito bem Mas Não vou botar o Nicão No bem Quando botou o Marcinho No jogo O Nicão foi bem Não acho que Queria inclusive entender Queria inclusive entender Por que muita gente Criticou a atuação do Nicão Pra mim Pô Bem demais Bem demais E um cara Que foi mal também Muito abaixo Mas acho que também Tem mérito do Dudu nisso Lateral dos caras A gente tá pegando Uma sequência De atuações boas Dos laterais Do outro lado De laterais direitos Que é até curioso Porque O Buil do Ceará Já joga pra cacete Contra a gente Agora vem O Dudu Dos caras Então dá essa moral Aí pro Vitinho Botar ele só no mal Mas acaba ficando Assim o time titular Vitinho Cidade animal Bento Pedro Henrique Rista de médio No bem Nicolas Thiago Heleno Renato Kaiser E Nicão Marcinho Interange muito bem Justo né Avaliação justa né Nicão Campeão Campeão em KPS A gente vai ver As estatísticas do jogo Ainda pra entender Foi melhor Mas por exemplo No contra-ataque Chutou a bola Que queria passar Pro Terange Na cabeça do Nicão Não Ele errou Alguns lances Óbvio Tá ligado Ele errou Alguns lances Mas enfim Vou dar essa moral Pro Vou dar essa moral Pro Pro menino Big Nick E pro menino Kaiser Agora Quem entrou O Zé Já vou botar Que o Zé Entrou bem Acho que o Zé Entrou bem Acho que o Christian Entrou muito bem Acho que um dos pontos De melhora da equipe Foi a entrada do Christian Sabia Valeu Marcelão Não sei quem tá melhor Se o Terange Ou o conteúdo do canal Que bom que tá gostando Meu amigo Fico muito feliz Tamo junto Tamo junto Mas porra Eu acho que O momento Que ali o Atlético Já veio pra cá No comecinho Óbvio Mas se o time Mantém ali 15 minutos muito bons E recupera Depois de tomar o gol Eu acho que é muito Por razão do Christian Acho que o Christian Tá na lista De muitos bens Tá na lista De muitos bens Sim Christian É o que eu falo Pra vocês É muito necessário Muita gente Perguntar Por que o cara Não sai do time Mas é disso Por que o cara Que consegue Por que o cara Que consegue Criar um cenário Ali Criar um cenário Ali de vantagem Em vários momentos Tá ligado Criar um cenário Ali de vantagem De vários momentos Então dá essa moral Pro Christian Virada de bola No segundo gol Vitinho Médio Bom ponto Edson Bom ponto O Atlético apostou Hoje muito Em viradas de bola O Atlético apostou Muito em viradas de bola O Vitinho Teve essa influência Então dá essa moral Pro Christian Agora falta O Kelvin Cadu É isso né A gente morreu Com uma substituição E Eric Gostei da entrada Do Eric Também tá O Eric Ainda vai O Eric ainda vai ser Muito importante Cara O Eric ainda vai ser Muito importante Pra gente Muito 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 importante Pra gente Versatilidade Leitura de espaço Eu gosto muito Da dupla de volantes Eric e Christian Me empolga Até esqueci Lembrei hoje Me empolga Ver esses dois Jogando juntos O Eric Ficando mais O Eric Dando mais sustentação O Christian Liberando mais Se Deus quiser Pro final da temporada A gente tem Eric e Christian Terens Aí no meio campo Que Acaba sendo um cenário Pra Pra ter jogadores Jovens Pra ter jogadores Bem Pô mano Eu vou ser sincero Aqui Eu me sinto mal Tá Eu me sinto mal Avaliando o Carlos Eduardo Como mal Mas o Carlos Eduardo Foi mal Tá ligado Mas o Carlos Eduardo Foi mal Infelizmente Não recebeu nenhuma Pra correr E tal Acho que não foi culpa Dele Dele mal Mas acho que o Carlos Foi mal E pra terminar Periquito maluco Como falaram aí O periquito descompensado O periquito muito louco Foi muito mal Pra variar Alguém precisa conversar Com Alguém precisa conversar Com o menino Kelvin Alguém precisa dar um oi Tudo bem no menino Kelvin ali Periquito muito louco Eu achei que com Aquelas viradas de jogo O Vitinho ia conseguir Fazer o corte pra dentro Chutar Mas não deu O Dudu foi muito bem No jogo O Dudu foi muito bem No jogo Eu acho que isso precisa Eu acho que isso Precisa ser dito Eu acho que isso Precisa ser dito Vitinho mais terens Mais de cão É igual a 32 Desenvolvimento Segundo nessa temporada Caralho É igual a 32